Oi amiga, tudo bem amor? Olha só, hoje é dia de vídeo resenha amiga, vídeo resenha de produtos de quem? Da dona Avon né, da nossa Avon aqui ó, maravilhosa que tá sempre presente aqui no canal. Vocês sabem que eu tô sempre testando tudo que é lançamento, novidade da dona Avon, então se você gosta de lançamentos, de novidades, tá? Senhora Avon, já deixa o like do amor, bem bonito! Like do amor, se inscreve no canal, se você revende, se você conhece amigas que também usa, se você tá sempre usando, já se inscreve e fica aqui com a gente. Bom amiga, eu vou fazer rapidinho aqui com vocês, antes, eu vou sair né, vou dar uma saída e tô me arrumando. Então, o nosso lançamento de hoje que é o perfume da Luisa Brunet, tá bem aqui pra te ensinar. Enfim, eu vou passar antes de eu sair né, agora é cedo e vou ficar com ele o dia todo hoje, porque eu vou ter que dar uma saída, vou ter que gravar alguns vídeos, então assim, esse perfume vai ficar na minha pele o dia todo. E mais tarde, lá pra 6 horas, 7 da noite, antes de eu postar esse vídeo, porque tá quase ao vivo né, porque eu sou agoniada, não ia postar esse vídeo hoje, mas eu falei, não quero postar hoje, eu tô gravando hoje, vou postar hoje. E aí, mais tarde, eu vou falar pra vocês a durabilidade, embora todos os perfumes da Avon, todos, tem uma fixação muito boa na minha pele. Um único que durou só umas 3 horas na minha pele foi aquele Petite B, quem lembra quando eu fiz resenha dele aqui no canal? O Petite B ficou bem pouco na minha pele, mas de resto, todos os outros perfumes da Avon tem uma fixação ótima na minha pele. Como eu vou sair, tô fazendo aqui uma rotina rapidinho, só usando produtinhos da Avon também, ó, acabei de usar esse tônico aqui da Avon Care, que eu uso durante o dia, agora eu vou com creme na hora dos olhos, que é esse lifting aqui da Renew, clinical lift e firmeza, que eu amo, vocês sabem que eu uso ele tanto de dia quanto à noite, aí tem essa parte do gel, que é a parte de cima, uma rotina bem rápida, calma que a gente já vai chegar no perfume, tá? Tô me arrumando aqui com vocês, porque eu vou ter que dar uma saída, e a parte de baixo. Não vou passar maquiagem, não, não vou fazer maquiagem hoje não. Hoje eu vou sair sem nada no meio da cara, vou passar um glóizinho, nem glóizinho, né, porque a gente usa a máscara, e, ah, nem isso, ó, já passei aqui também, a hora dos olhos, da Renew, lift e firmeza, aquele que tem dois passos, ó, e um creme dia, da Renew também, que eu gosto, esse aqui tem fator solar 25, então eu gosto muito dele, embora não anula o uso do filtro solar sozinho, tá, sem ser no creme. É bom você dar uma passadinha aí também. Pronto, ó, dois minutinhos de skincare, deu dois minutos, só essa rotinazinha dia que eu fiz aqui com vocês, então, não tem desculpa pra você não cuidar da sua pele, tá, amiga? Vou pegar o meu protetor solar, é aquele da Renew Solar Advance, esse daqui é uma amostrinha que a avó me mandou uma vez, e eu gosto dele, quero comprar o grande, ó, esse daqui. Isso! Vou passar aqui um rímel em color na minha sobrancelha, só pra dar uma penteada nele, ó, da Color Trend, vou dar uma deitada nele, deixar ele mais deitadinho, durinho, e o lip da Jelly Kiss, que depois eu vou acabar tirando ele por conta da máscara, só pra dar uma hidratada mesmo. E agora, amiga, vamos para o nosso amado do dia. Aqui está, na campanha 13, ó, o nosso amorzinho, vamos estar lendo um pouquinho sobre ele, Intensa na Beleza, na Alma e na Força Feminina. Comece que a Luisa Brunet é prima da Avon, né? Só pode, deve ser prima, parente, porque, cara, a Luisa Brunet está em tudo que é perfume da Avon, gente. Ela lançou nem sei quantos mil perfumes já com a Avon, e eu gosto de todos. Aquele poderosa é maravilhoso de bom, né? Luisa Brunet Intensa Del Parfum, para ela, Adocicado Floral. E a minha turma do Adocicado Floral, cadê, amiga? Combina o frescor da Tangerina com notas de gergelim, gergelim torrado e musk de cachemir e baunilha. Tem baunilha, a gente ama. Tem baunilha, a gente gosta. Eu, pelo menos, amo, né? Já falei. Tem a minha turma dos perfumes doces? Porque eu gosto de perfume doce. Não gosto daqueles super melados. Não, eu gosto assim, depende, eu gosto. Mas tudo que vai baunilha, eu amo, tá? Então, as notas são essas. Já falei para vocês que eu não entendo muito esse negócio de entrada, saída, meio e fim de perfume. Não entendo, gente. Eu sei que eu amo perfume docinho, doce frutal, doce floral. Eu adoro, tá? Então, você que é da minha turma, vim aqui no canal há mais tempo. A maioria de vocês tem o mesmo gosto que eu de perfume. Então, vamos testar isso daqui. Se você é nova no canal, mas, olha, eu sou nova, acabei sem entrar. Ah, amiga, a gente gosta de perfume que tem baunilha, tem flores, tá? A gente gosta desse tipo de perfume. Tô abrindo aqui, ó, embaladinho, bonitinho, pela Cintia Multimarcas. Ela que me enviou esse perfume maravilhoso. A Cintia tem uma lojinha online. Eu sempre falo pra vocês isso aqui. Ela tem uma lojinha online da Avon, muito da boa, cheia de promoções, cheia de coisa que ela quer mandar embora, fica nas promoções. Então, tá aqui embaixo o link da lojinha dela pra vocês irem lá, dar uma conferida, fazer uma comprinha. Fez comprinha? Vai lá no meu Instagram, me chama lá no direct, que eu vou postar a sua comprinha lá no meu stories, tá bom, amiga? Mas vale muito a pena, tá? O Instagram da Cintia também é muito legal, tem muitas coisas bacanas pra vocês irem lá, dar uma olhada. Enfim, tudo da Cintia tá aqui embaixo pra você ir lá, conferir e fazer sua comprinha. Vamos abrir aqui, então, essa caixa. Gente, só essa embalagem preta. Eu já amei, né? Embalagem preta eu já adorei. Ó. Tirei o plástico, ela é bem negra, assim, toda negra. Ai, que lindo. Tem 100ml, Luisa Brunet Intensa Avon. Intensa na beleza e na alma, na sua força feminina. Revele a sua personalidade intensa com essa fragrância adocicada floral que combina o frescor da tangerina com as notas de gergelim torrado e a madeira. Que coisa linda é essa, Avon? Que coisa linda é essa, Luisa Brunete? Vamos ver. Ai, gente, que embalagem. Olha essa embalagem que luxo, poder e sedução. Meu Deus do céu. Muito lindo, cara, essa embalagem. Agora nós vamos para a nossa... Hora da verdade. Hora da verdade, minha amiga. Vamos borrifar em nós. Meu Deus, o que... O que... Calma, vou borrifar aqui também. Gente, o que é isso? Ele me lembra o perfume importado. Ele me lembra o perfume importado. Gente, pelo amor de Deus, comenta aqui se você sabe qual é. Que delícia! Que delícia! Não pode passar muito, se ele é perfume doce, não se passa muito. Eu passo. Gente, que delícia! É, realmente, ele é forte. Se você gosta de perfume doce que nem eu, você vai gostar. Porque ele é doce. É doce, doce. Eu não consigo nem tanto sentir a tangerina, não. Que é um citrocozinho, né? Não consigo. Eu consigo sentir só o doce, doce. Mas é muito do delicioso. Se você é da minha turma dos doces, você vai gostar. Vamos esperar um pouquinho secar. Embalagem linda. Fragrança maravilhosa. Só falta a gente ver a fixação, né? A fixação, como é que será? Mas, cara. Ele lembra muito o perfume importado. Não sei. Só lembrar, eu vou colocar aqui embaixo. Mas, se você já comprou e você sabe qual é, comente. Muito delícia! Bom! De primeira mão, de primeira impressão, eu já amei. Já é maravilhoso, tá? Vou ficar com ele mais tarde. O cheiro já vai estar com outro sentido, né? Já vai estar com outro cheiro. Ou mais forte, ou mais fraco. Ou a saída deles, diferente dessa daqui que eu acabei de te colocar. Então, eu vou falar pra vocês. Se ficou o mesmo cheiro, se deu luminizada. Mas é doce, tá? É doce. O negócio é doce. Eu acho que como todos os perfumes da Luisa Brunet, né? Eu acho que essa é a personalidade dela mesmo. Eu já sei que ela gosta de perfume doce. Se a Luisa Brunet te falar, Sully, eu quero um presente. Eu vou dar um perfume doce pra ela. Porque todos os lançamentos dela são perfumes doces. Todos são maravilhosos. Eu amo todos. Aquele poderoso ainda faz parte da minha vida. Tá bom, amiga? Vou ficar com ele. Vou sair. E mais tarde, lá por umas sete horas, eu volto aqui pra falar da fixação dele na minha pele. Mas adianto mais uma vez que esse perfume, amiga, é maravilhoso. Ele é divino de lindo, ó. Maravilhoso a embalagem. E fora que ele é muito do gostoso doce. Vou falar toda hora que ele é doce pra você entender. Doce, mas muito gostoso. Tá? Vou ficar com ele. Vou sair. Depois a gente se volta. Beijo. Até daqui a pouco. Oi, amiga. Voltei. E voltei maravilhosa, né? Você viu que eu fiz uma transformação com maquiagem. Olha. Mas o assunto não é esse. Cadê o perfume? Eu chopei aqui, pelo amor de Deus. Amiga, faz exatamente oito horas que eu gravei o início do vídeo. Eu saí, voltei, saí de novo. Gravei vídeo pra vocês. E, cara, o perfume tá aqui. Primeira coisa que o boy falou quando chegou em casa. Que cheiro bom é esse? Que está muito cheirosa. Falei pra ele. Então o cheiro tá aqui ainda. Então o cheiro tá aqui ainda. Porque eu posto o perfume era cedo. Era nove horas da manhã e o perfume tá aqui ainda, gente. Tá aqui em mim. Eu coloquei outra jaqueta aqui. Coloquei uma jaqueta por cima. Porque já esfriou. Já é noite. Mas o perfume está aqui. Na minha pele, gente, ele duraria fácil aí umas doze horas. Porque o cheiro ainda tá intenso. Óbvio, não tá super forte, né? Igual a cinta eu passei, né, gente? A gente passa, o cheiro fica. Mas ele ainda tá aqui. Eu ainda consigo sentir ele aqui, tá? E como eu sempre falo pra vocês, o teste maior pra mim de perfume bom, um perfume que fixa, é quando a gente vai pro chuveiro. Focus. A gente vai pro chuveiro. E quando a gente tá no vapor do chuveiro, sobe o cheiro do perfume que tá na nossa pele. Então pra mim não tem teste melhor que esse. Então eu vou tomar banho. Vou ver se o cheiro ainda saiu no vapor do chuveiro. E aí eu vou dar feedback lá no Instagram. Mas eu tenho certeza que isso irá acontecer. Porque todos os perfumes da Luisa Brunetti... Luisa Brunetti, minha amiga, um beijo pra você. Maravilhosa. Maravilhosa. Mais um lançamento aqui que você arrasou. Todos os perfumes da Luisa Brunetti. Que são muito bem na minha pele. O Poderosa, eu perdi as contas. O Poderosa já que eu comprei uns quatro deles já. Então eu amo o perfume da Luisa Brunetti. Indico muito pra vocês. Quem aí tem uma fácil fixação, né? Que tem gente que tem uma pele chata, né? A minha irmã. A minha irmã tem uma pele muito chata. Só perfume rico vai nela. Graças a Deus. Todos da VON fixa muito bem em mim. E eu amei esse daqui. Você que é da minha turma da fixação fácil, você vai amar esse perfume. Se você gosta de perfume doce, tá? Porque ele é bem doce. Tô falando com vocês aqui, ó. Tô sentindo o cheiro em mim. Então, fixação muito ok. Tá mais de oito horas aí na pele. Ainda tá aqui muito cheirosinho. Duraria fácil aí doze horas, tenho certeza. Tá bom, meu amor? Se você gostou desse vídeo, um pouco maluco, né? Limpeza de pele. Saí, voltei. Saí sem make. Voltei com make. Mas espero que vocês tenham gostado, amiga. Deixa o like do amor, né? Muito like do amor. Se inscreve no canal se você gosta da Dona VON, se você gosta de perfume, se você gosta da Luisa Brunetti. Se inscreva no canal e fique aqui com a gente, tá bom? Um beijo no coração lindo, cheiroso, maravilhoso, que eu amo. E a gente se encontra amanhã. Amanhã estamos aqui de novo, amiga. Eu te espero. Beijo e até lá. Beijo e até lá.